Música Pode ser estranho que o inferno de um bordel possa aparecer no céu. Ao céu, procurando, a cidade está cheia de carnavas. Todos os caminhos estão perdidos. A vida é a hora que nos tivéssemos estudos a Deus. Estamos na rua de nós mesmos, sob o judo do tempo. Aqui. Pode ser teado o seu desejo na casa. Mas o que se mostra pra mim não é mesmo. Madame, a favor de tua casa. Madame, pode-se dizer que ela traz consolo. A senhora trouxe o seu teatro convertido. A senhora trouxe o seu teatro. 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 Obrigado.